Pra você ligado e ligada na EA Sports, vamos nessa direto da Alemanha! Shulkarina em Bielefeld, daqui a pouco tem bola rolando! Eu sou o Gustavo Villani, temos aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. As emoções da fase de grupos estão na sua tela. Temos aqui três pontos em disputa. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. O jogo é em casa, eles estão atropelando no grupo e podem garantir o primeiro lugar no final dessa rodada. Com certeza a torcida vai fazer a sua parte e vão empurrar o time atrás do resultado. E a escalação do time da casa tá na pedra. Caio, eles entram em campo num 4-1-2-1-2, entendeu? Uma formação versátil, mas que exige muito dos três meias de frente. Com um volante só, você corre o risco de perder o meio de campo. Do outro lado, o time também pronto escalado. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Apita o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa. Bora, Villani. Vila. 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 Tá na cara do gol. Gol. Vai abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Lindo cabeceio. Pegou bem. Tirou do goleiro. Ele teve tranquilidade e mostrou muita técnica. Belo gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Intercepta e mata o ataque. E vem ataque. Atenção. Manta o perigo pra longe. Devolve o passe. Olha só a batida. Defendeu. Que ponte foi essa? Aplausos. 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 Bate pro gol. Uma defesa fácil para o goleiro. Jogo pra fazer a festa com a galera, Caio. O time superou toda a expectativa do mundo. Já garantiu sua vaga pro mata-mata. Se no papel tinha muita gente que duvidava deles, no campo eles estão muito competitivos, Vilani. E se mantiverem, essa tem. Tenta o cruzamento. Tinha disputa, tinha pressão, ele fica com ela. Eles não conseguem manter a posse. Avança com a bola dominada. Tividida, limpa, na bola retoma. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Pateu pro gol. Defesa segura, sem problema pra ele. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Passe errado, a defesa agradece. Só pra campo, pra jogar no ataque. Que fiada de bola no ataque. Defendeu o goleiro, a queima roubo, que é isso. A finalização foi de muito perto, Vilani. Defesa de puro reflexo. Não passa na zaga. Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem. Ele vai descendo com a opção. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Se enrolou, entrega a bola de graça. E a bola saiu pela linha lateral. Sobra campo pelo lado. Toma a bola dentro da área. Vão encaixando contra-ataque. Que chance pra cruzar. É só fazer. Opa, bola na hora certa. Vem bola pro gol. Nas mãos do goleiro. Liso, passaram o sabonete no menino. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Amarelo. Confirmado. No limite, caiu Ribeiro. Podia ter sido o vermelho. O Guga era lance de gol. Acho que a arbitragem pegou leve. Gol! Correram atrás. E deixam tudo igual no placar. A jogada ensaiada deu muito certo nesse gol de falta. Rolou pro lado pra ajudar a tirar da barreira. E aí, soltou a pancada. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Sai pela linha lateral e arremesso. Boa bola enfiada. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Ele vai ganhando o metro. Vai ganhando o campo. Olha só, pra fazer. Gol! Pra passar a frente do placar. Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto pra área na medida. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. O placar mostra dois a um até aqui. E o árbitro encerra a primeira etapa. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? Olha, Vilani. Foi por causa do gol dele, justo antes do intervalo, que o time tá ganhando o jogo. Só dá pra dizer que ele foi protagonista, sim. Apita o árbitro. Começa o jogo. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa tá fechada. Falta espaço. Chicotada nela. Gol! Que graça! Oferecido de bandeja! Com o gol vazio, até o saudoso. Budog e Fernando, do Thiago Leifert, faria. Não dava pra errar. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Olha isso, olha o gol. Gol! 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 Caioba! Aqui ninguém se acomoda, ninguém senta no placar, amigo. E isso tem muito a ver com a instrução que vem do banco, Guga. 4 a 1 no placar bola em jogo. Fugiu da marcação. Lá vem o escanteio. Esse escanteio batido. É pênalti! Não dá pra reclamar. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa, mas o lance era claro. Pênalti indiscutível. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Gol! Gelado! Frio! Ele toca pro fundo do bolo, pênalti. Claro que a batida foi boa, mas foi arriscada. A defesa não saiu por muito pouco. O salto foi pro lado certo. Recomeça o jogo. 4 a 2. Perdeu. Bola roubada. Disputa firme. Ninguém dá nada de graça. Tem pressão. Dá pra partir da lateral. Pode cruzar na área. É falta! E pode até vir o segundo amarelo agora. Lance pra cartão. É o segundo amarelo. Cartão vermelho! Deixou o time na mão, né? Agora vão ter que reorganizar as peças. Tentar recompor a equipe em campo. Bateu direto pra área. Afasta mal. Uma bola cruzada. A bola segue viva na área. Pode vir bola cruzada. Olha o gol! Defendeu o goleiro. A queima roubo. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Etapa final. Atrás do placar. Não tem jeito. Treinador quebra a cabeça. Lança a mão do banco. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. 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 Ele vem carregando o ataque. Bola cruzada. Segunda trave. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. E olha o replay do Lance. Bola cruzada na área buscando alguém. E quando a bola chegou, saiu a batida de voleio. Sem encher o pé. Fez o que tinha que fazer para marcar. Não há mais tempo para a reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Zagueirão sem pai nem mãe. Daí dá para levantar. Cruzamento fechado demais. Fácil para o boleiro. Que controle de bola é esse? Dominou marcado. Ficou com ela. Foi limpo na bola. Subiu a bandeira. Impedimento bem marcado. Para morrer de repente leva um mês, Caioba. Olha isso. É, agora faltou atenção na hora do passe. Era só ter esperado um pouquinho mais. Recuperam a posse da bola. Vai puxando o ataque. Olha isso. Olha o gol. Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento veio nas mãos do goleiro. Forte demais. Melhor para o goleiro. A avenida aberta para ele pelo lado. Cruzamento no meio da Muvuca. Pega o goleiro. Corta o cruzamento. Manda para longe. Atenção. Bateu. Voa. Meu goleiro para fazer a defesa. E é esse. Canteu outra vez. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Vão encaixando contra-ataque. Vão encaixando contra-ataque. Vão encaixando contra-ataque. Mais três minutos de acréscimo. Tem espaço de sobra pelo lado. Para fora. Quase, quase. Vem um gol de muito longe, Caio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. Movimentação na venda do campo. Vem substituição por aí. Apita o árbitro. Fim de jogo. Dia de vitória em casa para a festa da galera.